Eu fico tão feliz que eu sei o quanto vocês amam de ver eu em casa no Nordeste. E meus histórios em horas, tá dando 100 mil. Em horas, é pouca hora, mais de 100 mil, 200 mil. Eu vou botar o príncipe pra vocês, é muito... Vocês não tem noção do tanto que vocês querem ver, conteúdo nordestino, as cores do Nordeste. Por isso que estamos pra cima, que esse ano é o nosso, nome de Jesus. Rapaz, vocês são incríveis. Rapaz, esse é o Maquimim, faz todo dia em facia, tomando café, comendo bolacha. E assisto. Cadê o grito aqui? Não, não, não. Cadê o grito aqui? Cadê o grito aqui? Você não vai lá? Você não vai lá? Não vai lá? Cadê o grito aqui? Ei, cadê? Eu não vou botar o grito aqui, não é? Por que não pode? Por que não pode? Diga, por que não pode o grito aqui? Gente, isso aqui é a minha cumada. Essa é a minha cumada. Tá fazendo o que, cumada? Fumando cachimbinho? Eu quero cachimbinho. Tá gostoso? É. Ô, meu Deus. A senhora quer o quê? Uma caixa de quê? Uma caixinha de fósforo. Uma caixinha de fósforo. Uma caixinha de fósforo. Então, fechou. Vou lá buscar. Fechou? A família sempre gosta de fumar, sempre gosta de fumar, mas ela, assim, mãe não deixa. De vez em quando, a mãe a deixa. Aí, quando mãe não deixa, ela é escudida mesmo. Mano, aí é assim mesmo, né? Ô, tragada gostosa. Minha vida foi comprar o quê, meu amor? Com o quê? O Diogo, o Diogo, o Diogo. O Diogo, o Diogo, os caras lá da mansão largando a frente todo mundo. Ó, ele tá assistindo o vídeo, ele dá luta com o Diogo aqui, ó. E cadê o troco, meu amor? Eu dei vinte e quantos, Diogo? Só trouxe um. Só trouxe um real de vinte. Com o meu hoje. Tá pior do que eu, mano. Ei, só veio assim, ó. Se jogando no chão, na lama. Cadê o troco? Cadê? Que é o ré de matelado? Quanto é que tem aí? Hã? Quanto é que tem? Fala pra eu. Ah, pô, eu dei o grito do Vá aqui, então, pra finalizar. Oi? Deixa aí, não é balançar não. Não? Vamos fazer o quê aí? Se balançar. Cuidado, menino, pelo amor de Deus. Kelvin. Menino de matela. Ô, Dede, tem um dia que vai ficar ali, ó. Tudo de pé, até aqui no pescoço. Ó o outro. Desmantelado. Fica tonto. Como é, Diogo? A gente fica balançando, balançando, largar o corpo no chão, fazer vitinho. Vamos fazer o olho ali na minha esquerda. Dá uma volta na tua de pé. Tu deixa, mano. Vinte e comadre, tá peidando demais, hein? Não, só foi a tempura. Pra senhora que peidou. Pra senhora. A senhadeira, ele anda ali de dentro, com a cadeira. Hã? Ó, aí. Eita, comadre. Cagou-se. O que foi? Agora aí? Eu vou me levantar. Deve ser quando se levantar, se a obra fica na cadeira. Comadre, tá peidando demais. Tem comendo o que, comadre? Nada. É a senhora, né? Não, não. E quem foi? E quem foi? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Tá? Deixa o likezinho aí. Que é um empresário, hein? Deixa o link.